As polícias da região e do litoral continuam fazendo buscas para tentar prender os suspeitos de roubar uma transportadora de valores em Santos, no litoral paulista. Em Suzano, em Mogi das Cruzes, a polícia encontrou carros usados durante esse crime. A repórter Priscila Tovic tem as informações. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima saía de casa aqui em Suzano quando foi surpreendida por um homem armado e com colete à prova de balas que anunciou o assalto. Ele estava com outros dois bandidos que roubaram o carro da vítima. Só que o veículo foi localizado dez minutos depois pela PM porque tinha um rastreador. Até agora, ninguém foi preso. A polícia suspeita que esses bandidos participaram de um assalto durante essa madrugada a uma transportadora de valores em Santos, no litoral paulista. Houve troca de tiros e um caminhão acabou queimado. Duas pessoas morreram e pelo menos outras três ficaram feridas. Os suspeitos utilizaram como rota de fuga a Via Anchieta. A polícia militar rodoviária realizou um bloqueio e mais dois policiais foram feridos. Ainda segundo a PM, outros três carros, um deles com armamento pesado, foram abandonados em Mogi das Cruzes. Priscila Tovic, para o Diário TV. Obrigado, Priscila. E tiros, explosões nesse assalto lá de Santos, fizeram moradores de vários bairros acordarem em pânico durante o assalto no bairro do Macuco. Foram os moradores aterrorizados que fizeram as imagens com o celular. Assim, eles acordaram por volta das quatro horas da manhã com rajadas de tiros. Bandidos armados invadiram uma empresa de transporte de valores. As cenas são de filme, tudo muito bem planejado. Os bandidos chegaram em carros grandes e com este caminhão. Ele foi usado para derrubar a porta da empresa e permitir a entrada dos ladrões. Quando eu vi o caminhão e aqueles carros todos atrás, eu falei, alguma coisa diferente é, né? Porque um ganho, um caminhão, ele seguiu de cinco, seis carros atrás. Tanto é que teve uma hora que o caminhão deu a parada e desceu um, que ainda não estava no tocanismo. O carro falou, vamos, 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 vai na frente, vai na frente, entendeu? Aí entrou e saíram. Para dificultar a chegada da polícia ao local do crime, os ladrões atravessaram um caminhão na rua e tocaram fogo neste outro. Os moradores do prédio ao lado gravaram as labaredas e o desespero para tirar os carros da garagem. Estava a 100 metros mais ou menos, e nós, por exemplo, 30 metros, aí começou o tiroteio. Aí daí não foram mais, aí foi um tiroteio imenso, sabe? Primeiro a troca de tiros foi entre os ladrões e funcionários da empresa, mas logo a polícia chegou e os bandidos estavam armados com um fuzil. Vários bloqueios foram feitos dentro de Santos e também na rodovinha Anchieta, por onde os bandidos fugiram, mas eles passaram por todos. Durante a fuga, foram trocando de carros e abandonando alguns pelo caminho. O grupo se dividiu e fugiu para São Bernardo do Campo e também para a capital. A saída de Santos e a rodovinha Anchieta chegaram a ficar fechadas. O trânsito virou um caos dentro da cidade e também para quem saía ou chegava pela estrada. A ProSegur, empresa que foi assaltada, disse que nenhum funcionário foi ferido e que está colaborando com as investigações. Há pouco, a polícia confirmou que mais uma pessoa foi morta durante o assalto.